Saudemos o Novo Ano e os habitantes locais. Sem alarde, por favor. Vim participar das festividades como um ser humano normal. Saudações, mortais. Estou ansioso para comemorar com todos vocês. Vamos comemorar o Novo Ano com um belo espetáculo de combate. Eu sou o príncipe dos dragões, senhor do horizonte, herdeiro do céu. Mas pode me chamar de Lissin. Eles não esperarão dragões entre mortais. Talvez seja uma surpresa divertida. O que meu companheiro está fazendo aí? A comemoração está deste lado? Os mortais trabalham para construir um futuro que nunca verão. Que bravura! Que tenacidade! Quando o eco de suas ações é sentido além de você, deve-se considerar cada ondulação. Não vejo fogos de artifício, mas ouço a multidão. Posso sentir a alegria. Eu escalei os céus e cavalguei nas nuvens, rugi com o trovão e golpeei com o raio. Parece que a forma humana não ruge. Que pena! O calor do fogo, o cheiro da fumaça da lenha, as risadas das pessoas... É... um novo tipo de magia. Quando se é imortal, você esquece a importância de cada momento. Meu desejo para um novo ano? Boa sorte para todos, é claro! E que todos tenhamos peixe. Encontrar significado, ano após ano, diante da mortalidade, é algo belo. É tão... humano. Os humanos comemoram a passagem do ano. A marcha do tempo que anuncia seu próprio fim. Não esticava minhas pernas desse jeito há uns mil anos. Eu me contenho para garantir a proteção dos demais. E me liberto pelo mesmo motivo. Escondo minha forma de dragão pelo bem dos humanos. O disfarce é menos... intimidador. O valor de um governante é ditado pelo que ele faz com e sem a coroa. Isso foi... divertido! Era para ser divertido, não era? Ou trata seu príncipe com respeito. Ou se arrependerá da insolência. Preciso de ajuda. Prossiga com cuidado. O inimigo se foi. Abra o caminho! Estou preparado. Escuridão não significa nada. Quem sabe aqui? Só uma lembrancinha. O príncipe esteve aqui. Faz parte da minha estratégia. Essa ferramenta pode vir a calhar. Uma decoração festiva? Pode anotar, Diana. No festival, eles comem carne embrulhada em massa. Israel, deixe esses meriantes de lado. A festa é por aqui. Comemorações humanas são um tipo diferente de magia. Não acha, Janna? Essa patrulheira! Me mostre o que aprendeu com essa excursão. Vou me portar com a graça principesca que me ensinou Pastery. Eu prometo. Jovem Smulder, você está aqui. O que acha desse festival humano? Você é do meu reino? Acho que ainda não nos conhecemos. Eu fiz certo. Nunca havia lutado contra mortais. Um inimigo temível. Digno do desprezo de um dragão. Azul como os céus. Revigorante como uma nascente. Ha! Você parece um dos meus anciãos. Família! Vamos provar nossa coragem. Se eu estivesse em minha verdadeira forma, sapo. Te engoliria. Quais as boas novas, Arauto? Divididos, enfraquecemos. Existe uma lição nisso. Meus dentes são mais afiados que os seus, cãozinho. Vocês não são dragões. Franguinhos, talvez? Vejo seu espírito queimar. Logo o queimará por mim. Ah, anote também. Calma, Diana. Você ainda está no chão. Vamos lá, Esmiel. Leve a sério. Somos os convidados aqui. Jana, parece que a magia das festividades é mais poderosa do que a sua. Sua previsão falhou, Kai'Sa. Vamos tentar outra vez. Juntos. Mestre, obrigado pela lição. Talvez o aluno também tenha algo a ensinar. Continue tentando, jovem Smulder. Um dia você terá poder. Um dia você terá o melhor dragão. Parece que sabemos quem é o melhor dragão. Não teve a menor chance. Ah, a morte. Tão mortal. A habilidade não tem preço. Eu não vou te esquecer. E essa nem é minha verdadeira forma. Ha! Você não pode escapar do dragão. Lhe falta espírito festivo. Mais sorte no ano que vem. Que os céus te guiem. Veja só como é frágil. Se apaga como fogos de artifício. Agradeço a experiência. O príncipe dos dragões governa o céu e a terra.